Fala galera, Gui Caiafa aqui. No vídeo de hoje eu vou tocar 50,000 Unstoppable Watts, do Clutch, uma das minhas bandas favoritas. E por mais que ela seja uma banda de stoner, ela tem forte influência do Google Beat, que é um gênero criado lá em Washington, D.C., no final dos anos 60. E é um gênero fortemente associado ao funk. E com principais bandas desse gênero a gente tem Young Senators, Black Heat e o guitarrista Chuck Brown. Então, tanto nessa música quanto em outras da banda, vocês vão ver os principais elementos do stoner, mas também o groove predominante do Google Beat. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o meu cover de hoje. E é um gênero fortemente. 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 E aí 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 E só esse cara Que é o Medium Crash Ele é um pouco mais brilhante Deu uma balanceada E também a diferença desse set é o Bumbo Que é um Bumbo de 1930 Da Slingerland Se eu não me engano ele é 26 por 14 ou por 12 E é um Bumbo bem grande O Jean Paul gosta De usar Bumbo bem grande Então pra essa música deu uma Deu uma timbreagem bem legal Galera, valeu por terem assistido Deixem seu like se tiverem curtido Se inscrevam no canal E ativem os sininhos para serem avisados quando tem vídeo novo Valeu